Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001-2022-RTVE, é uma produção independente, e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, estamos de volta com Puritiba Bairro a Bairro. E o bairro escolhido hoje é Boqueirão, onde está exatamente o Jardim Zoológico de Curitiba. A gente vai curtir o zoológico, mas tem também a alta gastronomia, hotelaria, o melhor da noite neste bairro. Vambora conferir? E aí, galerinha! Está começando mais um Curitiba Bairro a Bairro. O bairro escolhido hoje é o Boqueirão, não é, Pri? É verdade! E destaque as imagens, galera, esse é o Parque Regional Iguaçu. Inclusive, todo o acesso ao zoológico que nós estamos indo agora é margeado pelo Rio Iguaçu, o maior parque urbano do Brasil. São 8 milhões de metros quadrados. São 8 milhões de metros quadrados. Como vocês puderam observar, a entrada gratuita, aberta ao público e logo aqui na entrada existe esse mapa interativo e instrutivo a respeito do parque. Nós entramos exatamente aqui no número 1, porém, são 59 pontos de visitação. Além de tudo, temos o apoio da segurança da guarda municipal, tem administração, diversos sanitários. E olha só que bacana, galera! O percurso mais longo dá quase 3 quilômetros, porém, também há o percurso curto de 1,4 quilômetros. Para quem não está afim de muita caminhada, bora conhecer? Aqui no zoológico, como era de se imaginar, temos todo o apoio de segurança da guarda municipal. Estou com os dois policiais, dá para se dizer? Sim, 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 sim. Guardas, guardas. Guardas. E me contem um pouquinho sobre esta fita em específico, que eu estou muito curiosa. Aqui tem, por incrível aqui, parece um inscrito responsável. Como o zoológico municipal de Curitiba é o local que mais é frequentado por crianças na cidade, a gente recebe muitas excursões, muitas escolas, a gente está fazendo a divulgação dessa fita que serve para identificar doenças ocultas. Então, existe uma fita específica para os portadores de TEA e essa é para outras doenças ocultas. TDAH, borderline, síndromes diversas. E a gente está fazendo essa divulgação para que as crianças tenham essa identificação para que a gente possa fazer um atendimento melhor. Muito importante também é colocar o nome do responsável e o telefone da pessoa que se acontecer um acidente, alguma criança venha a ser perdida, a gente possa estar fazendo a localização do responsável. Agora, uma curiosidade. Me explica alguma experiência que vocês tiveram com uma criança perdida dentro do zoológico. Como que foi? Estava com a fitinha? Não estava? Como que foi para fazer a busca dos pais? Sim, a gente estava fazendo a nossa ronda aqui no zoológico. Encontramos uma criança que parecia estar dispersa, perdida. A hora que cheguei próximo, vi que tinha um cordão no pescoço dela, era um outro cordão que tem o símbolo de Lego, que a gente identifica como autista, o cordão com símbolo de Lego. Depois eu vou pegar um cordão para mostrar para vocês. E daí identifiquei o cordão, comecei a conversar, vi que estava sozinha, totalmente sozinha. Daí é complicado você abordar o autista e conversar, fazer ele se concentrar. Tem que ter jeito para lidar com eles e saber, como que se diz, trazer eles para o nosso lado para poder achar a família. Ele tem que se sentir seguro. Tem que se sentir seguro para poder achar a família, tudo. Não pode ser evasivo, tudo com eles. Aí a gente conseguiu localizar a família, entregamos a criança para a família, abrimos ocorrência disso sempre, como também aconteceu de um adulto, já tinha 22 anos, mas era autista, se identificou aqui, vi que estava com um cordão e estava perdido. Daí eu saí de bicicleta procurando os familiares dele e encontrei. Os familiares estavam muito preocupados que ele podia estar violento, só que ele estava tranquilo. Graças a Deus. A gente identifica muitos problemas assim aqui no zoológico, mas sabendo lidar... Existem protocolos de segurança, inclusive para grandes grupos, eu imagino escolas, é muito complexo. Sim, a gente tem toda uma rotina que deve ser observada pelas pessoas que visitam aqui e a identificação das pessoas faz parte disso. Normalmente a escola, as crianças vêm com crachás, cada criança vem com crachá, com o nome, e é importante ter o nome do responsável e um telefone para que a gente possa estar entrando em contato. A gente fica localizado aqui na entrada, um local visível, todo mundo que passa por aqui vê a gente e a gente está disponível 24 horas por dia para ajudar. Então vamos dar a nossa circulada e se a gente encontrar uma criança perdida, já sabemos a quem contactar. Muito obrigado. Obrigada. Vambora. Olá. Estou sabendo que você que tem um carinho especial aqui pelos bichinhos ou pelos bichões aqui do Minizou, é isso? Você faz o tratamento desses bichos? Sim. Como é que funciona o tratamento? É, o meu português não é muito bom. Não é muito bom? Eu sou estrangeiro, sou venezuelano. Ah, venezuelano! Desde quando que está aqui no Brasil? É, tem um ano mais ou menos. Que bacana. E está pela prefeitura ou empresa privada? Empresa privada, zero. Zero. E como é que funciona o sistema de tratamento dos animais? O sistema é só alimentar, trocar água, manter tudo bem limpinho, o sítio onde eles ficam, tratá-los com muito carinho, sobretudo as coisas. E o que tem aqui? É alimentação de arpia. A gente pode ver? Gente, mas que bicho é esse? É um grandão, então. É, são um porquinho da Índia. Ah, o tal porquinho da Índia que você de casa conhece bem. Isso. E aí família, primeira vez no parque? Primeira vez no parque. São daqui de Curitiba? Não, não, não. São de onde? Mossoró, Rio Grande do Norte. Uuuu, que bacana! Rio Grande do Norte, galera. Vocês vieram, com certeza, de avião. Com certeza. E aí, tá chegando agora no zoo, mas tem algum animalzinho de preferência? Até agora, a gente achou que me gostou mais, foi da alpaca. A gente ainda tá procurando o urso e a leoa. Tem a leoa, a gente também tá procurando e principalmente a gente conversou com o tratador. Estamos vendo se vão tratar bem da leoa, né? Tá certo. Bom passeio. Muito obrigado, viu? Tchau. 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 Em Hollywood, temos a calçada da fama. Mas aqui, as estrelas são os bichinhos do nosso Brasil. Muitos deles ameaçados de extinção. São mais de 20 pegadas. Com uma onça pintada. Se você encontrar num mato, uma pegada assim. Olha só a pantera que você vai encontrar à frente. Gato do mato pequeno, puma, cachorro do mato, lobo guará. Porém, o que eu mais gosto, a distância. O famoso gamba de orelha branca. Olha a pegadinha, galera. Bonito a distância. Galerinha, o bacana aqui no zoo, que inclusive tem aula de conscientização ambiental. É o que a gente vai curtir agora. Sim. Então tá bom. Vieram passear no zoológico, né? Sim. E todo mundo aqui gosta de animais, dos seres vivos, da natureza. Eu acredito que sim, né? Sim. Sim? Ou tem alguém que não gosta? Que tipo de seres vivos vocês estão vendo aí? O que tem de ser vivo aí que vocês estão vendo? Peixes. Peixes. Vários tipos de peixes. Que mais? Tartaruga. Tartaruga. Que mais? Estrela do mar. Estrela do mar. Vamos lá em tartaruga. Então o lixo tem que ser colocado no local correto. Porque nós somos o único ser vivo que produz lixo. Quem é morador de Curitiba já conheceu ou ouviu falar na história da Pandora, a girafa mais antiga do Brasil. Ela viveu 33 anos neste zoológico. Também nascida aqui. Nasceu em 89 e infelizmente morreu em 2022 por causas naturais. Foi muito bem tratada, muito bem querida. E hoje existe esse monumento fazendo homenagem para esta queridíssima que fez parte da história mundial. A quarta girafa mais antiga do mundo. Está curtindo? Gostou? Fala pro tio Oi. Gostou? A natureza fala por si só aqui neste local, né Pri? Nossa, paraíso, galera. Realmente é uma área de preservação ambiental maravilhosa. Ver esses bichos soltos na natureza. Curitiba, bairro Amar. Vem pra cá. Bora curtir. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ai Liz, depois de curtir o dia naqueles, o show de bola, chegou a hora da noite. E a Night promete. Eu ouvi falar que o Cia Bar tem muita diversão. Aliás, você gosta de snooker? Amo. Vamos jogar? Bora conhecer. Bora que eu quero curtir. Agora é a tua vez, Pri, manda bem, hein? Já estamos sabendo quem que vai ganhar, galera. Chegou o momento de invadir a cozinha e a dona Lourdes, que é a mãe da casa, tá fazendo uma preparação. Dona Lourdes, muito prazer. Olá, boa noite. Prazer. E essa feijoada? Essa feijoada estou preparando ela pra amanhã, pra sábado. Gente, o cheiro... Essa feijoada é a melhor do Brasil. Mas, com certeza, brasileira, quais são os ingredientes? Tem, fora o segredo, tem costelinha, pé de porco, orelha... É... Tá dando água na boca. Tá. Quero convidar os curitibanos todos pra vir comer. Minha feijoada é a melhor, é a melhor, olha. Tem tudo. Tem bacon, tem calabresa, tem costelinha, tem tudo de boa. Tem o segredo. Com certeza. O amor. Com certeza. Chegou agora o melhor da casa. Olha só. Tudo de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Agora sim é a hora de conhecer esta grande família que faz a noite de Boqueirão e Curitiba. Valéria, Gabriela, Ângelo. Agora, conta pra eles de casa o porquê que vocês fazem sucesso aqui nesse bairro. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui no CIABAR. E a gente veio com uma proposta de um ambiente familiar. O filho pode vir com a mãe, com o pai, com os avós, os adolescentes. Um ambiente, um espaço com três ambientes, né. A música ao vivo que a gente tem aqui também. Então, o ar aqui fora é muito gostoso. A área externa, os garçons acompanham aqui fora. E a gente quer uma proposta familiar aqui pro Boqueirão, que era o que precisava. Bom, familiar, todo mundo coloca a mão na massa. Angelo, conta pra eles de casa, o seu cardápio é vasto. Eu vi aqui aquela picanha borbulhando. Isso, as carnes, né, que vem numa pedra, vem fritando e deixando aquele aroma maravilhoso no bar. Sensacional. Gabriela, você manda bem nos drinks, mas o drink aqui é pra família, inclusive pras crianças. É pra família, inclusive pras crianças. Nós trabalhamos com drinks em geral. Tanto drinks com álcool, drinks sem álcool, sucos em geral, suco detox. Então, a gente trabalha com toda essa parte, tanto pra adulto, pra criança, pra adolescente. Com a música ao vivo também. A gente trabalha com MPB, com pagodinho na feijoada aos sábados nós temos também. Então, em geral, a gente costuma falar na nossa família que a gente não traz apenas comidas ou bebidas em geral pra você experimentar aqui. Mas uma história que você leve pra tanto, né, pra sempre, pra você falar e lembrar daqui, que realmente é um bar que a gente procura, que vocês não esqueçam. É por isso que eles fazem a diferença, mas agora é a hora de convidá-los aí de casa pra conhecer o Cia Bar. Vem prestigiar nossos petiscos deliciosos, o ambiente familiar e aquilo que ela falou. A gente quer passar pros clientes aqui o amor, o carinho, que ainda todos temos um pelo outro, né? E aqui abaixo, ó, tá aqui todas as redes sociais, telefone de contato pra reserva, pra festa, de aniversário, confraternização. Então, sejam todos bem-vindos ao Cia Bar! Galerinha, estamos de volta e agora é a hora de conhecer o hotel que escolhemos pra se hospedar aqui no bairro Boquerão, né, Pri? É verdade, a localização é ótima pertinho do aeroporto de Curitiba e também do nosso destino de hoje, que é o bairro Boquerão e também o famoso zoológico municipal. Agora vamos saber o que foi separado pra nós. Esse é o momento do chequinho. Olá, meninas! Tudo bem? Tudo bom, meninas? Fizemos uma reserva, parece que o gerente, o Gabriel, já fez aí com a gente uma... Já deixamos um quarto 220 separado pra vocês. Ó... Esse é o famoso quarto família, não é mesmo? Não é mesmo. Ai, que bacana! Quer dizer que a proposta família atende a quantas pessoas, aproximadamente? Quatro pessoas. Quatro. Ah, chegou, hein? Vem dar uma olhada no quarto que eles prepararam pra nós, meu amor. Vamos embora. Galera, que espaço, gente! Esse é o quarto família. Tem cama de casal, cama de sofrimento, tudo bastante arejado. Realmente aqui faz você se sentir em casa. Meu amor, olha, cada detalhe remete aos tempos antigos de Curitiba. Olha, 15! Ai, eu tô de olho aqui, olha, no menu que tem do restaurante. Gente, são muitas as possibilidades. Saladas, aves, peixes. Realmente um lugar familiar. Aliás, aquele quadro ali de trás me lembra algo muito familiar, que é o bonzinho da Rua 15. Lembro muito da minha avó comentando que passeava na Rua 15, que hoje em dia é chamada aquela... O finalzinho dela é a Boca Maldita. Quem sabe aí de casa o porquê de ser Boca Maldita? Porque os velhinhos ficam se reunindo no final da Rua 15, jogando baralho, xadrez e a Boca Maldita. Como eles falam um do outro? Como eles têm assunto? Algo muito interessante, assim como o espaço de eventos aqui em cima, é este lindo cenário aqui atrás, como este, o Parque Tanguá. Muitos outros cenários nós encontramos na área de refeição, nos quartos e a gente vivencia um pouquinho de Curitiba. Vambora viajar com esse cafezinho especial do Bristol. Lembrando que o Bristol tem um menu vasto também para o almoço, como também para o jantar. E detalhe, não atende apenas os hóspedes, também toda a população de Curitiba. Sejam bem-vindos ao menu do Bristol. Se inscreva no canal! Tchau, tchau. Uuuuh, chegou a hora da noite do terror. Galerinha, bar temático no Boqueirão, não é não, Pri? Nosferatus, a sua dose de terror. Hoje vamos nos assombrar e eu acho que eu vou encontrar com o Freddy Krueger. Hum, Drácula e muito mais. Sejam bem-vindos ao Nosferatus. E esse aqui é o cardápio da casa, é isso? É o cardápio. Você abri ele, perdão. De quantos mil anos? Ah, isso foi a época do Egito. Agora eu fiquei curiosa, é crânio com? Esse é bolinho de cérebro frito. Opa, bolinho de cérebro. Gente, meu estômago já tá roncando aqui. Maravilha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Michael e Suzana, proprietários da Nosferatus. É um prazer. Aliás, estou aterrorizada com a casa. É, nossa casa é aterrorizante, mas ao mesmo tempo é uma casa de aconchego, né? Nossa casa é familiar, é uma casa que é pra vir com a família, com as crianças, com o pai, com o avô, com a família toda, se divertir, passar momentos bem diferentes do nosso dia a dia. Agora, Michael, eu ouvi dizer que você curte um filme de terror, não é mesmo? Ah, eu gosto. Ela não gosta, ela tem medo, mas eu gosto. Eu ouvi dizer que é a casa assombrada, mas a tua mãe mesmo não curte. Eu, na verdade, eu gosto de fazer o terror, de criar o terror. Eu assisto pouco filme de terror, tenho um pouquinho de medo. Eu também, assim, o pouco que eu assisto eu não consigo dormir à noite. Aliás, aqui existem diversos personagens, não é mesmo? Temos, temos cinco personagens fixos que aparecem aí de quinta a sábado. Jason, Fred, Michael Myers, o Art, Ghostface, todos eles estão sempre aí assustando a galera. Eu adoraria conhecer o Fred Kruger. Pois é, dá pra ter um sonho com ele, mas ele é perfeito, ele sempre aparece aí. Só daqui a pouco ele aparece. Na verdade, é um pesadelo, né? Pois é, é um pesadelo, mas que parece que todo mundo quer passar, né? Porque todo mundo quer tirar foto com ele, quer estar com ele. O medo parece que vai embora nessa hora. Aliás, eu fui arrumar meu cabelo agora e engatou uma teia de aranha. Aqui tem que se cuidar. Teia de aranha é pra tudo que é lado. Brincadeiras à parte, é tudo muito limpinho, tudo muito bem preparado. Aliás, são vários os cenários que você pode tirar foto. É totalmente instagramável. Exatamente. Cada cantinho da casa tem um detalhe, vai ter a cadeira elétrica, tem o calabouço. Cada vez que você vem aqui, você volta na casa, você vê alguma coisa diferente que você não reparou no dia anterior. Então, assim, olha pra cima, olha pra baixo, olha em cada cantinho que alguma coisa a gente tem especial pra vocês. Algumas das esculturas aqui, eu ouvi dizer que foi de filmes brasileiros que vocês compraram, adquiriram as peças. Exatamente, né? O Rodrigo Aragão, ele é um cineasta e ele fez vários filmes de terrores nacionais. E a maioria das esculturas que tem aqui fazem parte do filme. Então, se você assistir, por exemplo, o filme Cemitério das Almas Perdidas, que é um filme premiado brasileiro, você vai encontrar vários personagens do filme aqui na casa. Agora, me chamou a atenção porque ali diz Museu dos Monstros. Isso, esse Museu dos Monstros é do Rodrigo Aragão, eu comprei dele, ele tinha esses personagens dentro desse museu, lá no Espírito Santo. E eu comprei deles, todos esses personagens que fizeram parte dos filmes que ele fez. Da Mata Negra, Mangue Negro, Cemitério das Almas Perdidas. Então, a gente tem vários personagens dos filmes dele mesmo. Agora, me conta um pouquinho sobre o dia da inauguração, com certeza, sexta-feira 13. Sexta-feira 13, foi no dia 20 de março de 2020. Agora, eu vou perguntar, é doce ou é travessura? Aqui tem de tudo um pouco. Você encontra doce, você encontra travessura, tudo que você quer de Halloween o ano inteiro tem aqui. Todo ano é filme de terror, vamos comer uma pipoca, galera, vamos se divertir, um convite para vir a casa. Então, venha conhecer aqui nos Feratos, Bar Terror. É a maior casa de terror, 100% temática de Curitiba. Ficamos aqui no Boquerão, com a Anne Frank, 5507. Conheça a gente lá no Instagram, você vai ver que é incrível o ambiente. Vem para cá, muito prazer. Obrigada, obrigada a todos, obrigado pela visita. Esperamos a todos aqui, todo o pessoal de Curitiba que venha nos visitar, conhecer essa casa, é incrível. E aí, galera, curtiram o bairro Boquerão? Curtiram a noite curitibana? E este zoológico municipal belíssimo, todo renovado, revitalizado? Isto e muito mais, você irá também conferir no nosso YouTube, Vambora Viajar, e nosso Instagram, Vambora Viajar Oficial. E até o próximo encontro. Música 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 Música